A senhora D'Aires deu pé de Lidiana Dei o seu altar feito a Roma, Ana A senhora D'Aires deu pé de Lidiana Dei o seu altar feito a Roma, Ana Dei o seu altar feito a Roma, Ana A senhora D'Aires deu pé de Lidiana Dei o seu altar feito a Roma, Ana A senhora D'Aires deu pé de Lidiana A senhora D'Aires deu pé de Lidiana